Após 20 dias de buscas, chega ao fim nessa segunda-feira a caçada pelo Lázaro Barbosa. Hoje pela manhã, a força-tarefa que buscava por Lázaro estava concentrada em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, onde testemunhas alegaram ter visto Lázaro. O local fica a cerca de 20 quilômetros de onde foi montada a base da operação. Segundo a polícia, Lázaro teria resistido à prisão e entrado em confronto com agentes de segurança. Mais cedo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu a notícia da prisão de Lázaro, ainda sem confirmar a morte, em vídeo postado nas redes sociais. Na manhã de hoje, a ex-companheira do fugitivo foi levada à polícia, após denúncias de moradores de que ele havia sido visto na mata, próximo à casa dela na noite de ontem. As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho, após o crime em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele fugiu sem esconder na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás. Durante as buscas, o fugitivo entrou em confronto com a polícia algumas vezes e fez outra família refém na cidade. Após o último confronto, Lázaro não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda no local. Mesmo sendo carregado pelos policiais até uma ambulância, foi constatado o óbito. Veja o momento em que Lázaro é carregado pela polícia até a ambulância do corpo de bombeiros. Lázaro, 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 Lázaro. Lázaro, 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 Lázaro. Lázaro, 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 Lázaro. Obrigado.